Salve os irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, vamos abrir nossas bíblias no texto que servirá de base para nossa reflexão nesta tarde, Colossenses capítulo 2, Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Colossenses 2, 6 e 7. Lá nós lemos assim, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, lá nós lemos assim. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, nele erradicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Vamos ler todos juntos agora? Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, nele erradicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Vamos ter mais um momento de oração, feche os seus olhos. No nome do Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, ó Pai Celestial, Te agradecemos acima de tudo pelo perdão e pela salvação em Cristo e suplicamos a Ti, ó Santo Espírito, dirija as nossas vidas, fala aos nossos corações, ilumina as nossas mentes para que possamos compreender aquilo que o Senhor mesmo inspirou na Tua Palavra. Ó Santo Deus, tem misericórdia de nós, precisamos ouvir o Senhor, se o Senhor não falar, nós sairemos daqui como nós entramos. Se nós não queremos isso, ó Pai, perdoa-nos, transforma-nos, dirija-nos, ó Espírito Santo, alimenta-nos. Tem misericórdia e transforma as nossas vidas para a Tua honra e Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como é possível experimentar progresso na vida cristã? Cada um de nós aqui tem uma história na fé cristã, alguns são novos convertidos, outros já são convertidos já há muitos anos, alguns têm 10 anos já de caminhada cristã, outros 20, 30 anos de caminhada cristã, outros de repente eu não os conheço, vocês é que se conhecem, na verdade Deus é que conhece o mais profundo do coração de cada um aqui, tanto daqueles que estão aqui, quanto aqueles que nos acompanham aí pelas redes sociais, de repente alguém ainda não conhece ainda o Senhor Jesus Cristo, mas como é possível experimentar transformação para aqueles que não são transformados e para aqueles que já são transformados, já foram transformados pela graça de Deus no Senhor Jesus Cristo, como que é possível experimentar progresso, maturidade, principalmente no meio onde nós estamos? São duas perguntas, como é possível experimentar progresso na vida cristã e como é possível enfrentar ensinos sedutores que concorrem com a fé cristã? Nós vivemos num mundo onde nós somos bombardeados por várias vozes, é possível, num certo sentido, falar que nós vivemos num mundo onde existem vários evangelhos, existe somente um evangelho verdadeiro, só que ele concorre com vários outros pseudo-evangelhos, ou evangelhos entre aspas, todos os dias quando nós abrimos um livro, quando nós ligamos a televisão, quando nós ouvimos uma música, quando nós participamos de alguma roda, onde pessoas que não têm a mesma fé que a gente, eles estão falando sobre o que é a vida, quem é você, de onde você veio, o que você está fazendo aqui, como você deve viver aqui, para onde você vai? Ali, as respostas que as pessoas dão em relação a essas perguntas, elas são um tipo de evangelho. O evangelho, se estiver baseado nas escrituras, é o evangelho. Se estiver baseado em qualquer outro lugar que não for as escrituras, também é um tipo de evangelho, um evangelho deturpado, um evangelho danificado, um evangelho que engana. Como é possível experimentar maturidade, crescimento na vida cristã? E como é possível enfrentar esses ensinos sedutores que concorrem com a verdade cristã? Eu vou dar um exemplo, só para a gente ilustrar um pouquinho. Um dos grandes líderes, considerado um grande mestre da espiritualidade contemporânea não cristã, um dos grandes líderes da chamada espiritualidade contemporânea não cristã, um sujeito chamado Deepak Chopra, ele escreveu um livro chamado O Terceiro Jesus. O subtítulo desse livro é O Cristo que Não Podemos Ignorar. E na contracapa do livro, a apresentação do livro é mais ou menos o seguinte, ali ele busca defender uma renovada perspectiva do que Jesus pode nos ensinar. E ali, no caso, nesse Terceiro Jesus, que não é nem um Jesus católico romano, nem o Jesus dos protestantes, nem o Jesus que foi ensinado durante esses 21 séculos, ele, Deepak Chopra, se considera um cara iluminado, que vai sim ele ter a visão do verdadeiro Jesus, ele diz que essa visão, esse Terceiro Jesus, é um Jesus que liberta, livre dos dogmas, aos quais ele esteve preso, confinado, ao longo desses 20 séculos. E ele continua, ele privilegia ali uma interpretação mais ampla, mais contemplativa dos seus ensinamentos. Então, provavelmente, se você leu esse livro, e se você ler esse livro algum dia, segundo o Deepak Chopra, você vai ter acesso, não a este Jesus que esteve confinado, a esses dogmas quadrados nos quais vocês acreditam, mas um Jesus livre de tudo isso. É um tipo de evangelho. É uma mensagem que explica quem é você, de onde você veio, o que você está fazendo aqui, e para onde você vai. Todos nós aqui, todos que nos acompanham também, têm um tipo de fé. Todos nós temos algum tipo de concepção. E nós acreditamos que essa concepção é que realmente vai nos trazer sentido, significado, propósito e direção à nossa vida. No meio dessa balbúrdia toda, pela última vez, as duas perguntas. Como é possível experimentar crescimento, amadurecimento na vida cristã? e como é possível enfrentar ensinos sedutores que concorrem com a verdade cristã? Creio que esses dois versículos que nós lemos, de Colossenses 2, 6 e 7, eles podem muito nos ajudar na nossa caminhada cristã, nos auxiliando e respondendo a essas questões. Como é possível enfrentar esses ensinos sedutores e como é possível experimentar progresso na vida cristã? Antes de entrarmos no ensino do texto, vamos só lembrar rapidamente o contexto da Carta de Paulo aos Colossenses. A Carta de Paulo aos Colossenses, obviamente, foi escrita pelo apóstolo Paulo, quando ele esteve preso em Roma, junto com Epáfras. E ali, Epáfras avisou o apóstolo Paulo que os Colossenses que haviam começado muito bem na caminhada cristã, crendo em Cristo, crendo que Cristo é suficiente, ele não precisa ser complementado, eles começaram a caminhada cristã muito bem. Mas, em algum momento, algumas pessoas adentraram a igreja ali de Colossos e começaram a ensinar outras coisas, começaram a ensinar outros evangelhos. E aquelas pessoas que começaram muito bem na fé cristã, agora estavam começando a se desencantar pela pessoa e pela obra de Cristo. E se você perguntasse para algum irmão, alguma irmã ali daquela igreja, como é possível experimentar crescimento na vida cristã? É provável que eles respondessem mais ou menos assim, que você deve crer em Cristo, que Cristo é muito importante, que o que Ele fez lá na cruz é muito importante, mas, aí que vem o perigo, vírgula, mas, além de Cristo, você tem que ter, você tem que acreditar em algumas coisas da filosofia grega, principalmente aquelas que respondiam questões relacionadas àquilo que existe no oculto, mais, você tem que acreditar em Cristo, mais um pouco de filosofia grega e mais algumas práticas do judaísmo, principalmente aquelas relacionadas a regras alimentares, principalmente aquelas relacionadas a voltar a obedecer o sábado e além de alguns rituais que você deveria praticar. Nesse caso, Cristo não é suficiente, Ele é bom, Ele é importante, sem Ele você não é salvo, mas Ele não é suficiente. Para experimentar crescimento, para você experimentar amadurecimento, essas seitas daquela época diziam, é Cristo, mais alguns elementos da filosofia grega e mais alguns elementos do judaísmo. E Paulo, como era uma pessoa apaixonada pela pessoa e pela obra do Senhor Jesus Cristo, é ele que disse que pregaria a cruz e nada mais, Paulo sabe muito bem que Cristo é totalmente suficiente, totalmente necessário. E é dentro desse contexto que ele escreve a carta aos Colossenses para defender a supremacia e a suficiência de Cristo. Paulo tinha bem claro em sua mente que cristianismo ou é 100% Cristo ou é qualquer outra coisa menos cristianismo. Cristianismo ou é 100% Cristo e a sua morte e ressurreição ou é qualquer outra coisa, mas não é cristianismo. Então é dentro desse contexto. E o que que Paulo escreve um pouco antes do nosso texto? Paulo se apresenta lá no capítulo 1, vocês podem até acompanhar, ele se apresenta, ele apresenta a igreja, ele fala um pouco do evangelho, tudo isso lá no capítulo 1, ele fala das suas orações pela igreja, ele fala da excelência da pessoa, de Cristo, da sua obra, ele fala do mistério do evangelho, que ele chama de Cristo em vós, a esperança da glória. E aí um pouquinho antes do nosso texto, Colossenses 2, acompanhe, Colossenses 2, de 1 a 5, está escrito assim, eu vou ler, peço que os irmãos acompanhe, Colossenses 2, de 1 a 5, gostaria, pois, que soubésseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Cristo, o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Logo depois, é o nosso texto, aí ele escreve, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos crescendo em ações de graças. Então como? Quais são as verdades que nós temos aqui que Paulo deixa bem claro para aquele público que queria experimentar crescimento, mas que estava se desencantando de Cristo? Cristo para aquelas pessoas já não era mais suficiente. como que nós podemos aprender com o apóstolo Paulo para experimentarmos crescimento em nossa vida e para também sabemos como responder a esses outros evangelhos. Em primeiro lugar, Paulo deixa bem claro lá no versículo 6 que nós devemos lembrar, nós devemos lembrar de algumas verdades. A primeira verdade que Paulo deixa bem claro que todos nós devemos lembrar é que a conversão ela é o início e não o fim da vida cristã. Primeira verdade que nós temos que lembrar se nós queremos experimentar crescimento conversão ela é o início não o fim da vida cristã. Onde que está isso? No texto lá está escrito assim Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor assim andai nele. E a ideia aqui é que esse receber a Cristo é o momento da conversão. Uma pessoa recebe a Cristo quando ela é convertida pelo Senhor Jesus Cristo. E a ideia do receber a Cristo traz basicamente duas verdades. Receber a Cristo significa receber e acreditar, crer, confiar no seu ensino e ao mesmo tempo receber a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo em seu coração como Senhor e Salvador. Aí você de repente está pensando mas isso é um pouco óbvio. Eu não creio que simplesmente lembrar que a conversão é o início e não o fim da vida cristã pode proporcionar a minha vida crescimento. É porque às vezes a gente se esquece de algumas coisas. Hoje, por exemplo, nós recebemos aqui na Igreja Presidente de Pinheiros algumas pessoas por transferência. Mas vamos supor que nós tivéssemos recebido umas 50 pessoas que vieram de outras religiões e que foram realmente convertidas por Cristo. As pessoas que os irmãos e as irmãs que estão sendo recebidos que foram recebidos hoje à tarde são irmãos que já criam em Cristo. Inclusive, já exerciam a sua fé em outras igrejas. Mas vamos supor que não fosse desse jeito. Que nós tivéssemos na parte ali de cima 50 pessoas que vieram das mais diferentes religiões e se arrependeram de seus pecados e creram no Senhor Jesus Cristo. É claro que eu vou fazer uma caricatura aqui mas é possível que nós que estivéssemos aqui orando por elas nós chegássemos numa folha que nós tenhamos aqui enfim estivéssemos aqui e nós faríamos um tique em frente do nome de cada uma delas. Então, nós já estávamos orando pela Maria pelo José pelo João Pedro e mais por 47 pessoas. Então, é o presbítero Teruia e eu presbítero Teruia a gente chega ali na salinha e fala graças a Deus vamos orar porque essas pessoas se converteram elas vieram para a nossa igreja agora vamos para os próximos. Claro que eu disse que é um exagero é uma caricatura mas é possível que lá no fundo a gente haja parecido com isso. Quando você tem um amigo que você ama muito ou uma amiga que você ama muito e você está orando por ela há muito tempo evangelizando ela há muito tempo você já presenteou ela com bons livros com boa literatura já convidou para ir na igreja até que chega o dia em que ela é convertida aí você fala assim ó graças a Deus agora eu vou para o próximo quando eu ajo desse jeito eu estou me esquecendo do que Paulo diz que eu devo me lembrar que a conversão ela não é o fim da vida cristã ela é só um início assim como aconteceu comigo e com você assim como aconteceu com cada um de nós depois que alguém é convertido existirá momentos existirão momentos de tristeza dúvidas ataques incompreensões desânimo incertezas quedas e em meio a tudo isso essa pessoa vai continuar precisando de Cristo assim como ela precisou no primeiro dia da vida dela como cristã ela vai precisar de Cristo no segundo no terceiro na segunda semana e ela tem que ouvir do evangelho e ela precisa andar com outros irmãos e irmãs mais experientes do que ela por todos os dias da vida dela é possível então que eu me esqueça e que você se esqueça de que a conversão ela é só o início ela não é o fim da vida cristã e é possível que aqueles irmãos lá da igreja de Colossos eles esquecessem um pouco isso eles começaram muito bem eles começaram magnificando a pessoa e a obra de Cristo mas depois alguma coisa aconteceu no meio do caminho que fizeram com que eles se desencantassem com Cristo e a sua cruz eles começaram a se encantar com outros ismos daquela época assim como muitos crentes é possível que assim como cada um de nós aqui sejam tentados sejamos tentados a começar a acreditar em outros ismos e a gente começa a querer misturar cristianismo com outros ismos e Paulo deixa bem claro cristianismo ou é 100% Cristo ou é qualquer outra coisa menos Cristo então se eu quero se você quer se nós queremos experimentar maturidade e crescimento na caminhada cristã lembre-se a conversão ela é o início ela não é o fim da vida cristã segunda verdade a conversão ela é o início de uma caminhada onde está isso no texto lá está escrito assim ora como recebestes Cristo Jesus o Senhor assim andai nele a conversão é o início ela não é o fim da vida cristã a conversão é o início de uma caminhada e quando nós falamos de caminhada nós estamos falando de movimento nós estamos falando de processo processo tem a ver com fases estágios desenvolvimento às vezes a gente anda um pouco mais rápido tem períodos da nossa vida onde parece que a gente não consegue andar tem períodos da nossa caminhada cristã parece que a gente não não é que a gente não está andando parece que a gente está andando para trás a sensação pelo menos é essa às vezes você até consegue orar às vezes até você passa a última semana e eu pergunto para você você conseguiu ler a Bíblia? Consegui mas ao mesmo tempo você fala assim consegui ler a Bíblia consegui separar tempo para orar mas sinto que Deus está longe ou então às vezes você não consegue eu lembro que um tempo atrás a gente estava estudando eu e o seminarista Léo nós estávamos falando de um programa lá e eu li num livro lá sobre oração onde Lutero Lutero numa determinada fase da vida dele ele escreve para Felipe Melanchthon um grande amigo dele companheiro na fé onde ele deixa bem claro que ele não estava conseguindo orar pensamentos pecaminosos inundavam às vezes a cabeça dele ele não conseguia ele não tinha ânimo para fazer esse exercício espiritual Lutero então quando nós falamos que é o início de uma caminhada caminhada tem a ver com isso às vezes a gente cai às vezes a gente machuca às vezes a gente atrapalha a caminhada do outro e nós temos que lembrar disso a caminhada também tem a ver com passo a passo tem a ver com relacionamento tem a ver com vida e vidas e tem a ver com acompanhamento eu não consigo ser cristão sozinho e ninguém aqui consegue ser cristão sozinho e nós temos que lembrar disso se nós queremos experimentar amadurecimento e progresso na nossa vida primeiro lugar a conversão ela é o início não é o fim da vida cristã segundo lugar a conversão é o início de uma caminhada terceiro lugar a conversão é o início de uma caminhada com Cristo onde que está isso no texto ora como recebestes Cristo Jesus o Senhor assim andai nele andar com Cristo obviamente a primeira necessidade que todos nós temos é do Senhor Jesus Cristo a segunda necessidade que todos nós temos é o Senhor Jesus Cristo a terceira a quarta a quinta a décima a centésima é o Senhor Jesus Cristo sempre e eu preciso que vocês todos nós precisamos que sejamos lembrados todos nós precisamos de pessoas ao nosso lado que nos lembrem dessas verdades e aqui eu quero fazer uma rápida digressão aqui a nossa cultura admite isso de uma maneira distorcida mas admite todo mundo já ouviu aquela frase ou aquele pensamento às vezes alguns sociólogos alguns estudiosos eles deixam bem claro que a nossa juventude ela está perdida entre outras coisas porque falta-lhes exemplo a juventude deve ter ouvido essa frase falta exemplos faltam exemplos para a juventude brasileira e aquela outra fase que provavelmente você já conhece o último grande exemplo o último grande herói que o brasileiro teve foi quem? nos domingos que alguns faltavam à escola dominical para assistir as corridas lá Ayrton Senna o último grande herói do povo brasileiro eu estou só admitindo esse fato e eu sei que dá para a gente fazer considerações críticas a isso mas eu quero só destacar dessas questões culturais o seguinte é verdade que nós precisamos não estou falando que nossos heróis são eles a ideia não é essa mas é verdade até a cultura deixa bem claro que nós não conseguimos viver vidas virtuosas sozinhos e eu sei que é possível analisar isso aqui que eu disse de uma maneira crítica mas eu não quero fazer isso agora não é objetivo eu quero só pegar o elemento positivo e eu quero destacar o seguinte quando a cultura diz que nós precisamos de exemplos a ideia é que nós temos necessidade de conviver com pessoas que são confiáveis que tem padrão elevado de vida que tem palavras sábias que nos trazem inspiração e edificação todo mundo é assim e quem diz que não é mente é muito gostoso estar perto de gente inteligente mais forte mais corajoso do que eu e que me inspire que me deixe um pouco mais para cima é muito bom conviver com gente que fala bem que tem palavras de esperança todo mundo é assim e quando às vezes a cultura admite isso ela está de alguma forma pegando uma estrutura que é bíblica os heróis que elas dizem que são os heróis ok, nós discordamos mas que é muito interessante que é muito bom que é muito edificante conviver com gente assim claro que é e sobre os heróis quando nós falamos que nós precisamos de heróis a ideia é que preste atenção partindo do princípio que eu e você nós somos pessoas frágeis vulneráveis seres que experimentam derrotas seres que ficam doentes seres que morrem que não conseguem por si mesmos mudar a condição da sua vida quando a gente pensa em herói a gente quer conviver com gente que é mais poderoso do que a gente a maior prova disso é que dizem que eu tenho que usar essa máscara aqui porque senão vocês vão ficar eu vou espirrar alguma coisa em vocês vocês vão ficar doentes está todo mundo de máscara e eu queria todo mundo quer lá no fundo que surja um poder e que livre a gente de tudo isso porque é ruim pregar de máscara além de outras coisas então é verdade sim que é bom conviver com gente mais sábia do que a gente e que eleva o nosso nível e é bom sim saber que existe alguém que é poderoso e que pode trazer cura que pode mudar a situação e a gente sabe o último exemplo aqui há um ano atrás mais ou menos explodiu no mundo todo o fenômeno lá dos heróis da Marvel cinemas bombando eu mesmo fui três vezes assisti vários daqueles lá e como é legal eu que convivi desde a minha infância lendo história em quadrinhos depois ver aquela turma toda lá é coisa de é muito legal só que a gente sabe eu até queria que o Capitão América existisse mas ele não existe e se existisse não seria ele que ia resolver todos os meus problemas no máximo me livrar de uma outra coisa de alguma encrenca que eu me meto ali ou acolá mas ele não ia resolver todos os meus problemas e a gente sabe que no fundo disso tudo tudo isso essa sabedoria aponta para uma pessoa esse poder aponta para uma pessoa essa cura aponta para uma pessoa eu não estou aqui com esse exemplo querendo rebaixar o Senhor Jesus Cristo como se fosse um herói da Marvel claro que não mas eu estou querendo dizer que no fundo no fundo no fundo disso tudo a gente sabe que o grande exemplo que nós temos é Cristo o herói dos heróis e eu não quero rebaixá-lo na falta de uma de uma expressão melhor eu vou utilizar essa mas eu creio que vocês estão entendendo Cristo é aquele que tem todo o poder e ninguém consegue ficar acima dele quando alguém se desencanta com Cristo e começa a se encantar com outras coisas o problema não está com Cristo o problema está com a pessoa existe uma doença no meu coração que faz com que eu tenha prazer em coisas menores e não tenha prazer em coisas maiores C.S. Lewis que fala uma coisa parecida ele fala que nós somos tão pequenos e que o nosso a nossa busca de prazer é tão pequena que um paraíso no céu nos é oferecido mas por algum motivo eu prefiro ficar brincando na favela de barro esse é o exemplo que ele dá existe alguma coisa estragada no nosso coração que faz com que a gente prefira ficar brincando de bolinho de barro mesmo quando Cristo diz ó, tem um paraíso lindo lá pra você agora um detalhe não ache que você vai conseguir redenção seguindo a Cristo como exemplo a princípio a frase Cristo é o nosso grande exemplo parece que é muito positiva pra seres pecadores como eu e como você não se você um dia na sua vida um dia só um dia não estou falando uma semana nem um mês se você durante 24 horas falou assim ó nessas 24 horas eu vou seguir a Cristo como meu exemplo pra ver se eu consigo melhorar a minha vida se você fez isso de verdade só uma coisa aconteceu com você você ficou frustrado você ficou frustrado porque o padrão de Cristo é perfeição e o evangelho diferente do que muitos falam não é a mensagem que diz que se você se esforçar bastante você vai conseguir o céu isso tem outro nome evangelho tem nada a ver com isso muitas pessoas acham que é isso mas o evangelho não é a boa nova que diz que se você se esforçar bastante se você seguir a Cristo você vai conseguir o céu até porque ninguém consegue isso o evangelho é a mensagem que diz que nós somos miseráveis pecadores que nada o que você fizer vai fazer com que você mereça o céu mas alguém fez o que você nunca conseguiu fazer Deus enviou o seu filho foi até a cruz e em Cristo isso é boa nova é dizer que alguém já fez aquilo que você nunca conseguiu fazer por você mesmo então vamos voltar para o texto nós temos já três verdades a conversão ela não é o fim da vida cristã ela é o início a conversão é o início de uma caminhada a conversão é o início de uma caminhada com o Senhor Jesus Cristo agora o apóstolo Paulo vai utilizar três metáforas uma metáfora do mundo da agricultura uma metáfora do mundo da arquitetura e uma metáfora do mundo da pedagogia para falar como deve ser a nossa caminhada cristã e a caminhada cristã em primeiro lugar é radical a caminhada cristã é uma caminhada radical aonde que está isso no texto versículo 7 a primeira expressão que está ali é o que? nele radicados nele quem? é para a gente caminhar com Cristo radicado em Cristo nesse sentido é que nós falamos que a caminhada cristã ela é uma caminhada radical essa metáfora que ele usa aqui do mundo da agricultura e radical aqui não tem nada a ver com uma vida aventureira somente mas aqui a ideia é a seguinte assim como a estabilidade de uma árvore ela é proporcional às raízes né perdão deixa eu me corrigir aqui assim como a estabilidade a firmeza de uma árvore a segurança de uma árvore ela é proporcional a fundura né ao aspecto das suas raízes irem até o mais profundo a vida cristã ela experimenta força vida e estabilidade na medida em que nós caminhamos a caminhada cristã fundamentados radicados na pessoa do Senhor Jesus Cristo se nós queremos experimentar força na nossa vida progresso na caminhada cristã Paulo está dizendo que nós devemos ter as nossas raízes nós devemos estar radicados na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo e aqui tem dois detalhes muito importantes que são os seguintes essa expressão nele radicados preste atenção ela está num tempo que né o tempo pretérito perfeito e aqui eu não quero chateá-los nessa tarde com aulas de português até porque eu não tenho competência pra isso mas isso é um detalhe muito importante não é só uma curiosidade do texto a expressão nele radicados ela está no pretérito perfeito o que isso significa na prática pretérito é o passado pretérito perfeito traz a ideia e aqui que é a importância de algo que foi feito no passado cujos efeitos duram até quando pra sempre ou seja alguém que foi radicado em Cristo ou seja alguém que foi convertido ao Senhor Jesus Cristo às vezes você pode saber o dia às vezes você não sabe mas se você é um cristão se você se arrependeu e continua se arrependendo se você creu em Cristo e continua crendo isso significa que um dia você foi radicado nele a ideia é a seguinte Paulo está dizendo que nesse dia que você foi radicado essa ação de Deus na sua vida possui efeitos pra sempre e esse é um dos vários textos da escritura que deixam bem claro que a salvação por ser uma obra de Deus é uma obra imperdível imperdível é o texto que está dizendo nós acreditamos que a Bíblia ela foi inspirada de modo plenário e de modo sistemático nos seus pormenores Deus é um Deus de detalhes inclusive o tempo verbal ele é guiado e totalmente jurisdicionado pelo Espírito Santo e Paulo faz questão de deixar isso bem claro você que um dia foi radicado no Senhor Jesus Cristo essa ação foi feita num dia ela foi na verdade eleita lá na eternidade mas foi no tempo um dia você foi salvo e essa salvação tem efeitos pra sempre e tem mais o verbo utilizado aqui é o verbo passivo isso significa que não foi você que escolheu a Deus foi ele que te escolheu e quando Deus começa uma obra ele não para no meio do caminho eu e você somos assim as vezes nós começamos e paramos no meio do caminho Deus não começa uma obra e fala assim ó a sua salvação está segura até o dia que você continuar me obedecendo na hora que você me desobedecer pela décima vez eu largo você não é assim que Deus faz então aqui nós temos duas informações nessa única expressão nele radicados que ensinam sobre a segurança cristã alguém que ouve isso e fala assim bom já que eu estou seguro eu vou viver a vida do jeito que eu quero não entendeu absolutamente nada mas alguém que ouve essa mensagem e treme na base e se enche de gratidão essa é uma pessoa que está entendendo o que Paulo está dizendo a conversão é o início de uma caminhada a conversão é o início não é o fim da vida cristã a conversão é o início de uma caminhada a conversão é o início de uma caminhada com Cristo a caminhada com Cristo a caminhada cristã ela é uma caminhada fundamental cujo seus radical perdão cujo seus as suas raízes estão em Cristo em quinto lugar a caminhada cristã é construída sobre um fundamento é a próxima expressão do apóstolo Paulo ele diz assim e edificados a ideia é que nós somos a igreja é um edifício cujo fundamento é quem? o Senhor Jesus Cristo aquele exemplo que você já ouviu muitas vezes a confiabilidade de um edifício ela é proporcional a solidez da sua base se a base é sólida o que você constrói em cima se você construir certinho com certeza a base vai aguentar e quando eu falo construir certinho eu estou falando das nossas atitudes quem está construindo esse edifício não sou eu e não é você quem constrói esse edifício é o próprio Deus ele que provê a base embaixo da base está a pedra angular que é o Senhor Jesus Cristo e tudo que ele constrói em cima disso e nós somos as pedras de diferentes formas algumas mais pontiagudas algumas maiores outras menores mas esse edifício que Cristo está construindo e essa é uma das metáforas que a Bíblia utiliza quando vai falar de igreja ela é construída do início ao fim pelo Pai e a base de tudo isso é o Filho a obra do Filho lá na Cruz do Calvário e nessa caminhada cristã se nós queremos experimentar força progresso nós temos que lembrar nós temos que descansar não nos nossos esforços embora nós nos esforcemos nós devemos descansar no fato de que a nossa vida está enraizada em Cristo e que nós estamos fundamentados no Senhor Jesus Cristo sexto lugar a caminhada cristã é uma escola primeiramente então uma metáfora do mundo da agricultura nele radicados depois uma metáfora do mundo da arquitetura e edificados agora uma metáfora do mundo da pedagogia nós somos ensinados onde que está isso no texto lá está escrito assim e confirmados na fé tal como fostes instruídos duas expressões aqui lá no grego são do mundo da pedagogia confirmados e instruídos a ideia é que a caminhada cristã é uma escola onde todos aprendem todos os dias a caminhada cristã é uma escola onde pastores presbíteros diáconos os mestres são meros alunos a caminhada cristã é uma escola de modo que quando você percebe que alguém é doente na fé cristã é quando alguém chega pra você e fala assim olha eu já tenho 70 anos de vida e 50 anos ouvindo sermões todos os domingos indo na escola dominical todos os domingos participando de cultos de oração terça e de estudos bíblicos na quinta de forma que eu com os meus 70 anos de vida e 50 anos de fé cristã a partir de hoje reverendo Orival não preciso mais vir à igreja que eu já sei muito esse é um exemplo de alguém doente espiritualmente agora um retrato de alguém saudável espiritualmente é quando você vê aquela senhora de 80 anos que desde quando você se entende como gente você vê ela na igreja e aí um dia de repente você ousa a adolescente perguntar Dona Maria mas por que que todo domingo a senhora está na igreja mas por que que eu sempre vejo a senhora lendo e orando e chorando com as pessoas e sorrindo com as pessoas dá uma descansada não precisa vir na igreja não e ela com aquele misto de amor e ironia ela dá aquela risada e bate nas suas costas eu sou só eu sou só uma aluna eu não sei nada eu já lia não sei nada é exagero mas eu sei muito pouco cada vez que eu ouço né um pregador eu aprendo com ele todas as vezes que eu leio um livro eu aprendo com esse livro todas as vezes que eu leio a bíblia que provavelmente ela deve ter lida já mais 50 vezes na 51ª eu aprendo muitas coisas que eu não aprendi nas primeiras 50 vezes esse é um exemplo de alguém que entendeu o que Paulo está dizendo que a caminhada cristã é uma escola onde nós aprendemos todos os dias e por fim em sétimo lugar a caminhada cristã ela é motivada por gratidão e promotora de gratidão existe gratidão no início existe gratidão no fim onde que está isso no texto as últimas expressões do versículo 7 não está escrito assim crescendo em ações de graças crescendo em ações de graças a ideia aqui do crescendo lá no original a ideia é de um rio transbordante de uma fonte transbordante quem já foi em alguma fonte em alguma cachoeira sabe do que a gente está falando se você for agora a água está descendo se você for à noite a água está descendo você vai amanhã a água está descendo é uma fonte que jorra água e nunca para e nunca para a ideia é que quanto mais eu estiver enraizado em Cristo fundamentado em Cristo a ideia é que quanto mais eu entender e viver que a caminhada cristã é uma caminhada que é uma escola eu vou estar sempre recorrendo a Cristo e Cristo é a fonte de água viva que nunca seca eu às vezes e provavelmente você às vezes também experimenta secura na vida cristã às vezes é possível que se alguém colocasse um termômetro que me disse não a nossa temperatura biológica mas a nossa temperatura espiritual é provável que às vezes o termômetro apontasse uma quase morte espiritual isso é a nossa sensação e às vezes é possível que nós nos sintamos assim mas se a nossa vida está enraizada em Cristo se nós estamos fundamentados em Cristo se eu entendo a caminhada cristã como uma escola onde eu aprendo e quero aprender todos os dias Cristo ele vai ele vai ele vai de novo ativar a minha vida porque ele é a fonte que nunca seca ele é a fonte de água viva que nunca absolutamente nunca seca então pela última vez eu quero repetir os pontos aqui da nossa mensagem a conversão é o início ela não é o fim da vida cristã a conversão é o início de uma caminhada a conversão é o início de uma caminhada com Cristo a caminhada cristã é uma caminhada fundamental perdão é radical radicada no Senhor Jesus Cristo a caminhada cristã é uma caminhada fundamental feita sobre um fundamento que é o Senhor Jesus Cristo a caminhada cristã é uma escola o que nós aprendemos todos os dias Cristo é um mestre inesgotável e por fim a caminhada cristã ela é motivada por gratidão porque quando eu lembro a obra de Cristo o que gera em mim é gratidão e também além de motivada por gratidão ela é promotora de gratidão porque é promotora de gratidão porque quando Deus se digna em usar pecadores como eu e como você para que a mensagem dele seja proclamada mesmo que de maneira trêmula tímida e com alguma insegurança e alguém ouvindo o evangelho das nossas falíveis bocas Deus converte aquela pessoa nós temos gratidão quando nós lembramos da nossa conversão e temos gratidão quando Deus usa a nossa vida para que outras pessoas possam ser convertidas mas às vezes a nossa experiência não aponta nada disso que eu estou falando e nesse momento a gente tem que lembrar o evangelho nós temos que lembrar o que é o evangelho nós falamos um pouco dele lá no meio da nossa mensagem o evangelho não é a mensagem que diz e se você se esforçar bastante Deus vai olhar para o seu esforço e vai falar vem para cá não porque o padrão de Deus é sempre perfeição Deus não aceita pessoas como eu e como você como nós estamos desse jeito se algo não for feito a Bíblia deixa bem claro que Deus é santo e um Deus santo não aceita o mínimo de pecado a Bíblia deixa bem claro que Deus é justo e Deus não pode ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal eu peço perdão por utilizar o mesmo exemplo que eu já falei outras vezes eu tenho 42 anos e se eu cometesse somente um pecado por ano eu teria 42 pecados com um pecado eu já mereço um inferno de fogo e Deus fazendo isso ele é justo e se você acha o contrário é que você não entendeu Deus porque Deus não pode comungar com o pecado juízes humanos é que disfarçadamente negociam pecado se Deus fizesse isso Deus seria um pecador o que é algo blasfêmico então Deus sempre vai ser santo e justo e se a história fosse só essa acabou a história pra gente acabou ponto só que a mesma Bíblia deixa bem claro que Deus além de ser santo e justo é um Deus também de misericórdia ele não nos trata conforme nós merecemos e Deus também é um Deus de graça ele nos dá aquilo que a gente não merece e aí parece que o evangelho é aqui ainda não porque como alguém já disse é possível que eu simplesmente coloque essas quatro verdades pra nós aqui nessa tarde e a gente fala assim bom então está resolvido o problema se Deus é santo e justo ele não pode aceitar o pecado mas ao mesmo tempo ele é misericordioso e gracioso então é só ele exercer a misericórdia e a graça está resolvido o problema não não está resolvido o problema e é aí que o cristianismo lida com uma questão que nenhuma religião lida você pode não ser cristão e você pode não acreditar no cristianismo mas entre outras coisas você tem que admitir que somente o cristianismo lida com essa questão que nós estamos colocando nessa tarde imagine que alguém violentasse alguém que você ama muito e aí um dia a polícia pega essa pessoa pega vou dar um exemplo reverendo Orival peço desculpas mas está aí alguém machucou o reverendo Orival e aí um determinado dia a polícia pega os criminosos e aí nós estamos num tribunal reverendo Orival com seu advogado o criminoso com seus advogados e o juiz vamos supor que o criminoso simplesmente chame o juiz e fale o seguinte senhor juiz eu admito o que eu fiz estou arrependido pelo que eu fiz e peço perdão o juiz bate o martelo e fala está perdoado pode ir embora você classificaria esse juiz como justo ou injusto esse juiz seria um juiz bom ou mal o nosso irmão reverendo Orival ele foi ele quase foi morto e simplesmente o criminoso disse eu me arrependo e peço desculpas esse juiz é um juiz bom ou mal justo ou injusto eu creio que ele é mal eu creio que ele é injusto porque simplesmente ele pediu desculpa e disse que se arrependeu a questão é como que Deus pode perdoar criminosos como eu e como você e ele não ser considerado um juiz injusto e mal como esse juiz do meu exemplo deu pra entender? no exemplo que eu dei aqui eu creio que vocês considerariam esse juiz como sendo não um juiz bom um juiz mal um juiz frouxo a questão é como que Deus pode perdoar pecadores criminosos porque o pecado segundo a bíblia é uma dívida impagável é um crime inafiançável como que Deus pode nos perdoar dos inúmeros crimes que nós já cometemos na nossa vida e ele continuar sendo um juiz bom santo e confiável a resposta primeiro essa é uma essa é uma questão que só o cristianismo lida nenhuma religião tem que lidar com isso e a resposta que a bíblia dá a esse a essa questão é a cruz do senhor Jesus Cristo na cruz Deus exerceu a sua justiça em Cristo não em mim e em você na cruz Deus exerceu e manifestou a sua santidade em Cristo não em mim e em você na mesma cruz Deus manifestou a sua misericórdia não em Cristo mas em mim e em você e na mesma cruz Deus exerceu a sua graça não pra Cristo pra mim e pra você essa é uma questão que só o cristianismo tem que dar tem que lidar e essa é uma questão que o próprio cristianismo responde naquilo que faz a diferenciação entre a fé cristã e todos os tipos de crença é por isso que Paulo deixava bem claro que eu me glorio na cruz de Cristo o mundo está morto pra mim eu estou morto para o mundo e eu ostento uma coisa a cruz do senhor Jesus Cristo quero terminar com as aplicações que são as seguintes lembre-se que crescimento na vida cristã ele não vem de novidades se alguém prega novidades se amanhã ou depois qualquer pastor subir nesse púlpito ou em qualquer púlpito ou escrever um livro que diz que você vai experimentar mudanças profundas na cruz de Cristo com novidades é heresia tranquilamente porque mudança segundo a Bíblia tem a ver com lembranças de coisas antigas mas eternas expurjam que deixe isso claro nós devemos sempre e diariamente nos voltarmos para as velhas verdades sempre novas do evangelho não tem nenhuma novidade cristianismo significa conhecer a Cristo se aprofundar e conhecer a Cristo que é uma fonte inesgotável e permanecer em Cristo conhecer a Cristo se aprofundar e conhecer a Cristo e permanecer em Cristo para sempre se a conversão não é o fim mas o início da vida cristã então deve existir acompanhamento companheirismo amizade e relacionamento lado a lado na vida cristã se a conversão não é o início de uma caminhada nós somos peregrinos nesse mundo se a conversão é uma caminhada com Cristo a vida devocional é de suma importância para o cristão se a caminhada cristã ela é radical que nós estejamos radicados no Senhor Jesus Cristo se a caminhada cristã é uma escola esteja aberto seja uma pessoa aberta ao ensino de Cristo e busque conhecê-lo cada vez mais e se a caminhada cristã ela é motivada por gratidão e promotora de gratidão lembre-se do que Cristo fez por você na cruz do calvário e pregue o que Cristo fez por você na cruz do calvário o evangelho como diz Tim Keller não é o ABC da vida cristã sempre que a gente fala que é o ABC se amanhã ou depois eu quisesse ter aula de bateria e tocasse de maneira muito básica esse é o ABC eu tenho que sair do ABC e ir para o D F, G H, enfim e aí o Rafa ia ter que me ajudar o maestro Rafael ia ter que me ajudar porque ele chegaria para mim e falava senhor Nilson você está só no ABC aqui eu estou no ABC mas evangelho não é segundo Tim Keller e eu concordo totalmente com ele evangelho não é o ABC da vida cristã evangelho é o A A Z da vida cristã você nunca vai conhecer nada maior do que o evangelho do Senhor Jesus Cristo que Deus nos abençoe que Deus aplique em nós a sua palavra e que nós possamos pela sua graça e misericórdia experimentar crescimento na caminhada cristã feche os seus olhos quero fazer uma breve oração Pai Celestial no nome de Jesus obrigado pela vida obrigado Pai pela tua palavra que é perfeita e suplicamos a Ti ó Santo Deus tem misericórdia de nós aplica Pai a tua palavra aos nossos corações livra-nos Senhor de nos encantarmos com qualquer coisa qualquer ensino que não seja a tua palavra que não seja a pessoa bendita e a obra perfeita e suficiente do teu filho amado Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário sua ressurreição e que possamos ó Pai esperar a sua vinda confiados enraizados fundamentados e como alunos matriculados na escola do Senhor Jesus Cristo é no nome de Cristo que nós oramos e agradecemos por tudo amém amém